Olá meus amigos e minhas amigas, agradeço de coração pelos inscritos, o nome dessa pedra aqui eu não sei, é toda pedra para venda, que essa pedra aqui ela é vermelha com verde, é dizendo logo não é transparente, eu não sei que pedra é, tem essas aqui, essas ametistas aqui ela varia de 2 a 3 cores, tem ela pequena, tem ela grande, tem essas aqui que estão sujas, que é cristal, tem essas aqui, o nome dessa é fuchita, fuchita, porque eu não me engano, tem elas pequenas, tem elas grandes, vocês vêem aí, não é transparente, tem essas aqui, que é ametista chevron, né, serve para lá, alguém se interessar, entra em contato comigo, né, vou deixar o nome do whatsapp, é uma peça muito bonita, né, tem essas, ametista chevron, já é diferente daquelas outras, né, ela já tem um brilho natural, não precisa fazer lapidação nelas, está aí, está à venda, né, alguém se interessar, para entrar em contato, é dizer que pedra, precisa saber qual é a que quer, é uma pedra muito linda, está de toda a venda, está aí, tem essa ali, aliás, é bom, dessas aqui, eu só tenho essas aqui mesmo, eu não estou tirando mais elas, né, eu não estou tirando mais elas, né, essas aqui também, elas são as pedras muito bonitas, né, elas são o verde com o vermelho, bonito também, tem essas ametista aqui, tem, tem essa ali, esse aqui está um sujo, né, não tem material para limpar, tem, alguém se interessar, é, vai entrar em contato comigo, né, e vai dizer que pedra é a que quer, né, está todas para a venda, né, alguém se interessa aí, Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço para todos.